Monalisa Perrone foi demitida da CNN Brasil após cortes de gastos no canal de notícias. Ela estava na empresa há três anos quando trocou a Globo pelo novo projeto. Mas antes do adeus, a jornalista e a empresa fizeram um acordo. Como seu contrato terminaria apenas no ano que vem, ela receberá uma indenização pelos meses remanescentes. Ao trocar a Globo pela CNN, uma cláusula chamou a atenção. Não sei se você se lembra. A então âncora do Hora 1 exigiu que, em hipótese alguma, trabalharia entre meia-noite e oito da manhã. A cláusula antemadrugada foi uma exigência da apresentadora após passar cinco anos começando a trabalhar por volta de uma da manhã. Monalisa nunca reclamou do horário ingrato, mas detestava a rotina de estar na cama às cinco da tarde para se levantar às onze da noite, o que afetava sua vida pessoal. Aos amigos, ela comentava sobre o quão difícil era estar plena às quatro da manhã. Monalisa, porém, não foi a única a deixar a CNN Brasil nesta quinta-feira. No escritório do Rio de Janeiro, os funcionários foram surpreendidos com a dispensa de todos e a desativação do local. Entre os demitidos estão nomes como os comentaristas Fernando Molica, Alexandre Borges e o âncora Sidney Rezende. Em São Paulo, as âncoras Marcela Raal e Isabela Faria também deixaram o quadro de funcionários, bem como a repórter Danúbia Braga. E em Brasília, duas pessoas saíram. No comunicado enviado pela empresa, a CNN afirma que os dois principais objetivos da demissão em massa foram fortalecer o DNA do canal e readequar custos ao cenário econômico do país. Com a ação, eles pretendem ter condições para se equilibrar financeiramente em 2023. Em agosto, a CNN já havia demitido 35% da equipe do Rio com a justificativa de corte de custo e desinvestimento na cobertura no Estado. Naquele mês, o pente fino atingiu produtores, assistentes, secretários, mas comentaristas eram os únicos poupados até então. Saiba as atualizações do caso no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo por aqui. Tchau!